Opa! E aí, pessoal, beleza? Gordali aqui pra mais um vídeo. E hoje eu vou discutir uma coisa bem importante. A primeira vez que isso ocorre no jogo todo, que é... Todos os mandamentos estão com descontos. E aí que entra algo bem importante que você tem que saber, que é qual mandamento você deve escolher e qual mandamento você deve focar. Se você não sabe, muitos mandamentos aqui são muito bons mesmo. Tipo, muito bons mesmo. Então, você não pode desperdiçar suas moedas à toas. Até porque moeda de platina é algo difícil de se conseguir, tá? É bem difícil mesmo. Então, você tem que selecionar muito bem, muito sabiamente, quem você vai selecionar aqui dos mandamentos. Dos pecados eu não vou falar muito bem aqui, porque o foco é dos mandamentos. Até porque os mandamentos estão com todo desconto. E também a gente tem que levar em consideração que os mandamentos, eles vão ficar bem relevantes agora com o melhor das... O melhor das modo assalto. Então, a gente vai ter provavelmente um meta de demônios barra mandamentos, tá? Então, tem que ficar bem esperto em relação a isso. Mas sobre os pecados, só pra deixar bem claro, o kingzinho pequeno ainda vale a pena deixar 6 barra 6, tá? Eu ainda digo que vale a pena deixar ele 6 barra 6 sim. Merlin super vale a pena 6 barra 6. Goulter Vermelho super vale a pena 6 barra 6. Escanor Vermelho eu diria uns 4 barra 6 tá legal, só pra dar Super Awakening, caso você utilize ele no Hawlux ou em outra atividade, no geral. E é basicamente isso dos pecados, tá? Que vale a pena deixar 6 barra 6 ou que vale a pena dupar. O resto dos pecados, uma cópia já tá bom. Enfim, vamos agora pros mandamentos. Como vocês podem ver aqui, eu não tenho a Meláscula, o Monspitch, a Derieri, o Gloxinha e o Galange. Inclusive, eu vou fazer uma loucura agora mesmo no início do vídeo. Eu não vou utilizar time de king. Eu não vou utilizar o time de king porque... Cara, eu não quero dar Super Awakening no Hendrickson, muito menos no king. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de gastar todos esses tickets para ti 1 aqui no Hendrickson, Eu vou gastar tudo aqui agora pra ganhar moeda. Ok, tive um pequeno interrompimento aqui. Voltando ao assunto. Eu vou gastar os meus tickets para ti 1, porque eu não pretendo dar Super Awakening no Hendrickson, muito menos no king. Provavelmente vai ser dois personagens que eu vou deixar na box parado. Então, por isso que ao invés de eu estar... Ao invés de eu estar, por exemplo, guardando os tickets para o Hendrickson, eu vou gastar tudo agora que eu vou aproveitar que tem um desconto e pá, né? Enfim, vamos pegar aqui, peguei uma Liodas, pá. A maioria dos personagens aqui são inúteis, é um ou outro que eu vou realmente utilizar. E, bem, eu estou fazendo isso só para mostrar para vocês que... Talvez não... Assim, sei lá, só para gravar em vídeo mesmo, por causa que... Sei lá, é Summons, né? Ó, peguei outra aqui. E, bem, com essas moedas aqui, caso tu for realmente gastar, você pode estar utilizando ali na moeda de platina, né? Eu imagino que o povo tenha economizado os tickets para o T1, porque eu falei bastante tempo. Obviamente, você pode guardar para o Hendrickson, caso tu queira deixar a ultimate dele melhor. Mas eu já quero comprar aqui os meus mandamentos, beleza? Enfim, tem mais alguns ticketzinhos ali, mas eu não me importo de gastar agora. Vou voltar ali para a loja. Quem que eu realmente recomendo você comprar aqui dos mandamentos? É... Bem, se você não tem nenhum deles, eu acho que o que você tem que mais focar, dentre todos eles, é o Starossa, para ser o seu primeiro mandamento. Pelo simples fato é que o Starossa, ele é muito bom na torre. O Starossa é simplesmente muito bom na torre. Então, se você não tem o Starossa, eu acho que é o primeiro personagem que você deve pegar, tá? É literalmente o primeiro personagem que você deve pegar entre todos os mandamentos. Depois dele, eu acho que você tem que pegar o Zeldris Vermelho, porque o Zeldris Vermelho... Deixa eu tirar esse convite aqui, vai se ferrar, mano. Fica incomodando aqui. O Zeldris Vermelho é um baita suportizão, principalmente por conta da passiva dele. Vale muito a pena mesmo o Zeldris, muita pena mesmo. Inclusive, é, é o Zeldris Vermelho. Pensei que eu tinha pegado o azul. Então, foca no Starossa, depois vai no Zeldris, e depois vamos ver aqui quem que é interessante. Assim, antes de você começar do pau seus personagens, eu acho que seria interessante você realmente ter eles, sabe? Por exemplo, o Fraudin Azul é um personagem que é muito interessante você ter ele, porque ele vai te agilizar em muitos sentidos e vai te liberar novos estilos de comp, né? Na torre também, ele tem estratégias que funcionam com ele na torre. Então, é um personagem interessante de se ter. Porém, eu não recomendo você dar prioridade pra ele, tá? Porque, como é sete moedas, por um personagem que você vai utilizar em só certos casos, é preferível gastar em outros personagens, sabe? Mas eu gastei nele por causa que eu tava precisando mesmo. E ele vai me ajudar bastante em alguns locais. Também pra acelerar a farm, principalmente pra acelerar a farm com ele. Enfim, é bem interessante você ter o... O Fraudin, né? Eu acho que eu falei Starossa, né? Eu quis dizer Fraudin. Mas, enfim, o bom desse Fraudin é que você não precisa fazer nada nele. É só você liberar a passiva e deu. Ele já tá pronto pra o que ele é feito, né? Não precisa nem o pai dele, por causa que ele só precisa morrer. Literalmente, ele só precisa morrer. Fora ele, quem que é interessante você pegar aqui dos mandamentos também? Joule Azul. Sinceramente, eu irei na sequência assim, caso você não tenha nenhum dos mandamentos, né? Starossa, por conta da torre. Depois Eldris. Depois Joule Azul. Depois, fica a seu critério entre Meláscula e Fraudin Azul, tá? Fica ao seu critério entre esses personagens. Eu, particularmente, acho que iria de Fraudin, tá? Eu iria de Fraudin pra acelerar o meu farm. Mas, cara, assim, o Joule Azul... Não menospreze o Joule Azul. Ele é simplesmente sensacional, tá? Eu comprei o meu aqui. E, bem, ele vai jogar muito bem com o novo Meliodas, que tá saindo lá no GP. Por causa do mandamento dele em si, que ele vai dar buff de resistência pro pessoal. E, consequentemente, o Meliodas vai dar mais dano nos inimigos, por causa das cartas dele. Fora que ele consegue petrificar, o que é estupidamente chato, porque petrificação é chato, né? Só não é pior que stun. Fora isso, ele também ganha esse provocar. Ele ganha imunidade à petrificação, que é muito bom. E ele ganha também status de PV. É atributo de PV. Então, cara, o Joule Azul é muito bom. O pessoal menospreza muito os Joules, tá? Mas ele é sensacional, tá? Não menospreze esse garotão aqui. Seria o terceiro mandamento que eu pegaria na Coinshop, tá? Daí, depois fica entre, ao seu critério, Miláscula e Fraudinho Azul. Depois eu iria no Monspeach. Monspeach eu não vejo que é um personagem super necessário na sua conta. Porém, ele é um personagem bem daorinha de jogar no PVP. Depois eu iria, acho que, ou Delieri ou Gloxinha Vermelha, fica a seu critério. E, por último, deixa o Galande, tá? O Galande é o pior dos mandamentos no geral e eu não vejo por que você pegar ele, sabe? É o único mandamento que eu realmente não recomendo você pegar, tá? O Galande. Fora isso, personagens que rodam um barra seis. O Starossa, assim, obviamente é interessante ter dupes dele por causa que ele é a associação de muitos personagens. E é uma boa associação. Fora que ele vai ser a associação do Meliodas, do novo Meliodas lá, modo assalto. Então, é interessante ter ele seis barra seis sim. Porém, se você for jogar com ele no campo, assim, não faz tanta diferença a ultimate dele, tá? Sendo seis barra seis e um barra seis. Porque o foco dele é o counter. O foco dele é o counter e ficar ganhando vida ao usar o counter, tá? O foco dele não é a ultimate em si. Enfim, eu até acho melhor a real utilidade da ultimate do Starossa, na minha opinião, é o fato que o seu inimigo não pode fazer nada. É a maior vantagem da ultimate do Starossa, não é nem o dano em si. Então, um barra seis e o Starossa tá legal, sabe? Dá pra jogar, dá pra jogar sim. Só pra associação que daí ele vai ser meio ruim, né? Por não ser seis barra seis. Zeldris é extremamente bom você deixar ele seis barra seis, tá? É extremamente interessante você deixar ele seis barra seis. Porque ele é a associação de muitos personagens. E a ultimate dele vai dar um dano bem da hora mesmo, tá? Então, é deveras interessante você deixar, sim, o seu Zeldris seis barra seis. Dos mandamentos, eu diria que fica ao seu critério. Quem que você quer deixar seis barra seis primeiro? Zeldris ou Starossa ou Drowly? Esses três personagens, na minha opinião, são os personagens que você tem que deixar seis barra seis primeiro dos mandamentos, tá? Fora isso, o Drowly também é bem interessante você deixar ele seis barra seis. Porque a ultimate dele faz um estrago bem da hora. Quer ver? Vou pegar aqui pra vocês. A ultimate dele, caso vocês não saibam, ignora a defesa. Então, vai dar muito dano mesmo. É bem parecido com a ultimate do King. Se não me engano, é igual, né? A ultimate do King. Só que eu acho que a do King ignora a resistência. A do Drowly, a defesa. Então, cara, assim, bem sensacional. Essa é a ultimate do Drowly. Vale a pena, sim, você deixar ele seis barra seis, tá? Enfim. Outros personagens. Ah, Meláscula. Meláscula, um barra seis joga legal. Joga legal. Não vejo que vá fazer tanta diferença você deixar ela seis barra seis. Porque a ultimate dela não é grandes coisas assim. Ao menos eu, particularmente, não vejo grandes coisas assim na ultimate dela. Caso tu veja, tu pode botar seis barra seis. Mas eu não vejo nada de muito mais, tá? Fraud em azul. Uma cópia já serve, por causa que você não quer dar CC nem nada pra ele. Você só quer que ele morra, literalmente. Depois a gente tem a Derieri. Derieri, assim, é um dos últimos mandamentos que você vai focar, na minha opinião. Ao menos eu, particularmente, é um dos últimos mandamentos que eu vou focar. Vai ser a Derieri. Mas, é interessante deixar ela seis barra seis. Mas, deixa lá pro futuro, sabe? Deixa lá pro seu endgame. Ela faz mais parte de comps tóxicas do que comps realmente legais de se jogar, sabe? O Monspeed, é interessante sim você deixar seis barra seis. Ele tem algumas... Não é grandes afiliações, mas tem afiliação com a Derieri de aumento de ataque, sabe? Por mais que tenha o Meliodas de mão azul também. Mas, assim, se você gosta do Monspeed, vale a pena sim deixar seis barra seis. Caso tu não jogue com ele, não precisa... Não precisa deixar seis barra seis, tá? Fora isso, a gente tem o Gloxinia também. O Gloxinia não é um personagem tão bom assim. Talvez ele fique com o time de Meliodas pra ter um healer em si. Mas, a princípio, um barra seis joga, tá? A princípio, um barra seis do Gloxinia joga de boas, tá? Porque o foco dele não é muito bem Ultimate. Mas, acho que é basicamente isso. Eu comentei sobre todos os mandamentos. O Galande é bem ruim, tá? É bem ruim mesmo. Ele não vai ter muitas utilidades, no geral. Melascula pode servir pra torre e outras comps de PVP aleatórias que você pode estar montando. Pode jogar bastante com o time de Meliodas, tá? Tanto que os carinha ali da live estavam jogando com ela. Galande inútil, não recomendo nem comprar. Não precisa ter ele. Starossa, baita bonecão. Um barra seis já dá pra se divertir com ele. Só pra associação que ele não vai servir tanto. Monspeach. Se você joga com ele, é interessante deixar seis barra seis. Caso contrário, um barra seis também já serve, sabe? É mais pra se divertir mesmo. Derieri. Eu não vejo ela sendo tão utilizável assim. Mas, é um personagem que eu daria mais foco no futuro, sabe? Depois de deixar aprimorado meus Eldris, meu Starossa e meu Drolly, tá? Só depois disso eu começaria a pensar na Derieri, tá? Depois disso temos os Eldris. Extremamente interessante deixar seis barra seis. Baita bonecão. Fraud. Frauding. Pega uma cópia e já serve. Como eu disse ali, ele só foi feito pra morrer. Gloxinia. Vamos ver como ele vai se sair nesse novo meta com o Meliodas, né? Vamos ver se ele realmente vai ter um foco interessante. Mas, por enquanto, deixei um barra seis, tá? Um barra seis mesmo. Drolly. Drolly é interessante deixar seis barra seis. Bem interessante mesmo. Fora que ele é afiliação pro Ludociel. Então, se você quiser buildar o seu Ludociel, é bem interessante ter o Drolly. E é basicamente isso dos mandamentos. Inclusive, eu já comprei aqui uma cópia do Frauding e do Drolly. E eles continuam com o desconto. Então, caso tu queira deixar seis barra seis de algum personagem, agora também é uma hora bem boa, tá? Pra acelerar isso. Talvez, eu comprei, acho que mais duas cópias dos Elders, quem sabe? Vamos ver, né? Ainda mais que tem... Isso que é legal, cara. É que tem o banner do Helbran aqui também. Fora o banner do King, que a maioria das pessoas deve ter suminado um ou outro. Deve ter pegado uma coin ou outra. Tem o banner do Helbran também, que pode te dar bastante coins e, consequentemente, você gastar ali nos mandamentos. Então, siga as dicas desse vídeo. Pegue ali os seus mandamentos. Agora é a hora de buildar eles. Fora que vocês já vão estar, de certa forma, preparados pro próximo meta, que vai ser ali o do Meliodas, né? Isso se o meta dele durar, não sei. Vai que acaba até chegar aqui no global. Mas, de qualquer forma, quando chegar esse meta global, vocês vão estar bem preparados, né? Já que vocês vão ter buildado... Ter pego os personagens aqui. Enfim, acho que é basicamente isso o vídeo. Espero que você tenha gostado. Espero que eu tenha te ajudado, de certa forma. E é, acabam meus tickets. É isso. Eu troquei o meu Hendrickson por outros mandamentos. Eu acho que vai valer a pena sim. Até porque eu não tô afim, nem um pouco, de dar Super Awakening no Hendrickson e no King. No geral, é isso. Espero que tenha te ajudado, essas dicas. Esse vídeo foi pedido de um inscrito. Então, eu espero ter ajudado vocês. E é, se puder deixar o like e se inscrever, eu agradeço. Valeus, fui!